E como nós falamos há pouco, a COP28 continua com as atividades em Dubai e segue até o dia 12 de dezembro. Até lá, os países vão negociando soluções para as emergências climáticas, entre eles o Brasil, que está sendo representado pela maior delegação da história no evento. A COP28 termina dia 12 de dezembro. Portanto, ainda existe tempo e esperança de que negociações possam trazer as decisões urgentes, que os problemas do meio ambiente exigem. Mas existem sinais preocupantes de que Dubai será mais uma reunião, em que muito se fala e pouco se faz. A começar pelo país anfitrião. Nesse fim de semana, foi divulgado que a empresa de petróleo dos Emirados Árabes Unidos vai ampliar sua produção substancialmente nos próximos anos e passar a ser o segundo maior exportador de petróleo, atrás apenas da Arábia Saudita. Hoje, ela é a sétima. Enquanto os cientistas e o planeta pedem uma grande redução nas emissões de dióxido de carbono, o que se vê é uma aceleração na produção e no consumo de combustíveis fósseis. O presidente Lula, neste sábado, num discurso ao lado da ministra do Meio Ambiente, se emocionou. Talvez pela combinação do que parece forte e frágil ao mesmo tempo. O planeta, a floresta amazônica e Marina Silva. A Marina nasceu na floresta. Eu acho que é justo que para falar da floresta, ao invés de falar o presidente que é do Estado, que não é da floresta, a gente tem que ouvir ela, que é a responsável pelo sucesso da política de preservação ambiental que nós estamos fazendo no Brasil. Fomos responsáveis por criar 80% das áreas protegidas de 2003 a 2008 que foram criadas no mundo. Compromisso com a floresta não é só de governo, é de empresa, é da sociedade e é da ciência. E nós trabalhamos com todos esses pilares porque proteger floresta não é só uma ação de governo, é uma ação de toda a humanidade. Proteger a floresta, dar mais voz aos países emergentes, os que mais sofrem com os efeitos do aquecimento global e cobrar os países ricos por recursos são alguns dos principais objetivos do governo brasileiro. O Brasil, por exemplo, anunciou que vai reduzir a emissão de gases do efeito estufa em 48% até 2025, 53% até 2030 e neutralidade climática até 2050. A Copa está divulgando como vitória a implementação de uma política de perdas e danos para os países mais pobres. Mas os números divulgados até agora mal arranham o tamanho do problema. Ainda se espera os 100 bilhões de dólares anuais prometidos em 2009. E embora essa copa tenha a vibração da diversidade de quase 200 países representados, as cerca de 84 mil pessoas registradas e que vão circular por aqui já fizeram dessa edição a que mais poluiu de todas elas. Uma contradição entre muitas. Os Emirados Árabes, Dubai, são assim, uma orgia de gasto de energia. Os voos para chegar até aqui, carros, autoestradas, shopping centers, ar-condicionado a mil por causa do calor lá fora, é como se desafiassem as pessoas. Vocês têm coragem de abandonar esse modelo? Ou vamos continuar assim com o de sempre, empurrando com a barriga as decisões mais difíceis? Quem representou os Estados Unidos, o país que historicamente mais poluiu o planeta, foi a vice-presidente Kamala Harris. Três bilhões de dólares foram prometidos, além do compromisso de não usar mais carvão. O problema é que os Estados Unidos passaram a exportar o seu carvão. Se avançou também na meta de se reduzir as emissões de metano, um gás 80 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono e que está presente na produção do petróleo. Isso vai exigir mais investimentos em equipamentos, de uma tecnologia que se conhece faz tempo, mas em grande parte era ignorada. Até agora, isso não era feito porque era mais barato produzir de uma maneira suja e poluente. Algo que exemplifica a atitude do ser humano na Terra nos últimos 200 anos. É uma questão de justiça climática que aqueles que mais contribuíram para o aquecimento global arrem com sua responsabilidade. É necessário promover fluxos contínuos de recursos concessionais para países de baixa e média renda e resolver o problema do endividamento, em particular dos países do continente africano. Países em desenvolvimento vão precisar de 4 a 6 trilhões de dólares ao ano para implementar suas contribuições nacionalmente determinadas e planos de adaptação.